Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este debate tem um enquadramento e convinha que não fugíssemos desse enquadramento. E esse enquadramento cruza duas das piores áreas desta atividade governativa. Por um lado uma ofensiva sem precedentes contra o serviço público de rádio e de televisão, que está presente também na tentativa de destruição do Centro de Produção do Porto. E por outro lado um centralismo desenfreado, um centralismo sem limites que ataca tudo o que é feito na região norte do país. Aliás, pode ser apenas irónico, mas talvez convenhamos recordar que uma das primeiras medidas tomadas por este Governo, logo após a sua posse, foi transformar o nome da RTPN em RTPI. Deviam achar que a RTPN queria dizer norte, era notícias e não norte, mas quiseram ter um certo problema com o norte e com o N. O Doutor Relvas parece que não gosta do N. Porto. Mas há depois um motivo mais próximo, que é esta ideia da deslocalização de um programa que era feito há quase duas décadas, nas manhãs da RTP, a partir do Centro de Produção do Porto. Mas será que alguém da administração da RTP ou do Ministério que tutela a RTP já deu uma explicação? O programa foi transferido porque não tinha audiência, porque era mal produzido, porque não tinha sucesso, porque não era rentável? Não, ao contrário. Foi transferido apenas por capricho e esse capricho levanta as mais legítimas suspeitas sobre a intenção do Governo e da administração da RTP, que é aqui apenas uma correia de transmissão do Governo em relação ao Centro de Produção do Norte. Depois, claro, aflitos com a reação que houve em toda a região norte, anunciaram esta transferência da gestão da RTP2 para o Centro de Produção do Porto. Mas afinal, que notícia é esta? Uma RTP2 a quem é amputado 75% do seu orçamento. Uma RTP2 que sabemos que bem assenta o essencial da sua programação na contratação de serviços externos. Isso significa que há uma estratégia para a promoção da produção audiovisual independente no Norte. Nenhuma notícia sobre esta matéria. E mais ainda, finalmente soube-se, recentemente, numa visita que os deputados do PS fizeram à RTP Porto, que afinal a direcção da RTP2 ficará na mesma em Lisboa. É um daqueles casos iguais aos dos grandes bancos portugueses. O Milénio e o BCP também têm sede no Porto. O BPI tem sede no Porto. Mas toda a administração funciona efetivamente em Lisboa. Afinal, a transferência da direcção da RTP2 para o Porto é um logro, é uma mentira, é um disfarce para mais uma ofensiva centralista do Governo. E é por isso que este debate é um debate muito importante. É um debate que não se esgota aqui. Porque é um debate que definitivamente e finalmente confrontará os que são a favor do equilíbrio regional, daqueles que são, por ação ou por omissão, coniventes com estes centralismos enfriados. Muito obrigado, Sr. Presidente.